Você que acompanha o nosso SBT interior sabe quantas vezes nós já mostramos a situação daquele viaduto da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães no trecho de Aracatuba. Pois é gente, finalmente ele foi concluído. A obra atrasou várias vezes, foi prorrogada várias vezes e depois de mais de dois meses de atraso, finalmente ela foi liberada no fim de semana. O vai e vem de carros neste ponto da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães sinaliza o desfecho de uma novela que parecia não ter fim. Desde o dia 11 de fevereiro, o departamento de estradas de rodagem interditou o trecho em Aracatuba para a implantação de um viaduto de retorno ao lado do dispositivo da linha férrea. A expectativa do DR era de que a construção fosse concluída em três meses, ou seja, dia 11 de maio, mas o prazo foi prorrogado para o fim de junho e mais uma vez não foi cumprido. A construção do viaduto faz parte do pacote de obras com investimentos de mais de R$ 50 milhões para a duplicação de nove quilômetros da SP-463. Instalação de dispositivos de acesso, sistema de drenagem e melhorias na sinalização. E olha gente, o prazo para a conclusão final realmente das obras, todos os detalhes, é dezembro deste ano. O que importa é que o trecho for liberado, mas ainda frentes de trabalho continuarão ali no local até que a rodovia seja completamente liberada, completamente entregue aí para os motoristas.